Oi, gente! Hoje é dia de conversar sobre o primeiro mês de 2022, como foram as leituras de janeiro. Janeiro foi um mês que passou muito rápido e, ao mesmo tempo, demorou uma eternidade, porque aconteceu tanta coisa em janeiro, tanta coisa, mas coisas assim que a gente não podia controlar, que eu tô assim, ó, ainda bem que esse mês acabou. Mas eu não posso reclamar porque as minhas leituras de janeiro foram muito boas. Diferente do ano passado, que eu comecei o ano meio cagada, assim, né, já dando nota baixa pros livros, esse ano eu dei muitas notas boas, muitas notas boas, quem vê assim, eu li 10 livros, né? Mas eu dei várias notas boas pras leituras que eu fiz em janeiro. Então eu tô muito feliz com esse início de ano e eu vim conversar com vocês, então, sobre o que eu li, o que eu achei legal, o que eu não achei legal. Bora lá! Comecei o ano lendo As de Espadas, que foi um livro que eu não conhecia, eu recebi aqui da Plataforma 21, e daí ficou por um tempo na minha estante, até que eu fui procurar o que eu vou ler neste começo de ano. Achei o livro, vi a capa, a capa era muito bonita, e o livro, gente, o livro tem uma abertura com duas citações, uma de Corra e uma de Gossip Girl. E essas referências definem o livro, porque se eu pudesse resumir o livro em duas outras coisas, eu resumiria em Gossip Girl e Corra, e até uma pitadinha de Elite ali, pra quem pega uma certa referência, uma certa referência de Elite. Esse é um livro de mistério, jovem adulto, e que se passa num colégio super conceituado, particular, e que tem apenas dois alunos negros. Uma é a aluna mais popular, é a garota mais popular do colégio, e outro é um pianista ali que ele nunca teve grande relevância, nunca foi muito conhecido, e do nada começam a falar dele. Por quê? Começa a surgir um monte de fofocas. Algum anônimo tá contando coisas que ninguém sabia, e distribuindo essas mensagens pra todo mundo do colégio. E as pessoas mais afetadas são esses dois alunos. Tudo começa parecendo uma brincadeira, mas as coisas vão ficando cada vez mais sérias. Então, a gente pensa que o livro vai pra um lado, mas ele começa a tomar um tom bem mais pesado, realmente. Quando a gente faz a referência de Corra, é uma referência super real, assim, porque o livro vai pegando essa energia até o final. Ele vai ter gatilho de homofobia, gatilho de racismo, tem até espancamento, assim. Então, assim, é um livro que parece que é leve, mas quando a gente vê, a gente já tá numas cenas bem mais pesadas, assim. Recomendadíssimo, dei cinco estrelas. É um livro único, então, assim, vale super a pena, porque às vezes a gente fica cheio de série pra ler. É um livro único, de mistério, jovem e adulto, que, assim, se eu puder recomendar um, vou recomendar o As de Espadas. E daí, logo em seguida, veio aquelas duas semanas de calor, meu Deus do céu. Não vou nem mais falar dessas duas semanas, porque, assim, foi um pouco difícil. E daí, eu não consegui ler livros, assim, concluir livros nesse momento. Então, eu li dois contos. Na verdade, um conto e uma novela. O primeiro foi o Nobody No Crime, que é baseado na música da Taylor Swift. Então, tem muita referência da música, ela usa os quotes e tal. E é muito divertido, porque dá pra ver como ela interpretou a música, né? Porque a música é uma historinha, né? Então, é muito interessante ver como as coisas foram acontecendo nesse conto. E o que a autora resolveu escrever. Tem até um plot twist no final, que, assim, realmente é muito divertido. Mas é um livro bem curtinho, tem vinte e poucas páginas, eu acho. Eu dei três estrelas, mas é super divertido pra, nesses momentos, assim, que a gente não consegue se concentrar em um livro maior, ou tem aquele tempo de fila de espera. Vale super a pena, pra quem gosta de Taylor Swift, eu acho que vai ser divertido a ler esse conto. Em seguida, vem a minha grande experiência de janeiro, que eu já contei pra vocês no vídeo passado. Eu consegui ler inteiro o Evidence of the Affair da Taylor Jenkins Reid, que foi a minha primeira história, que eu, de fato, consegui sentir. Minha primeira história em inglês, lendo em inglês, que eu consegui sentir tudo. Que eu me senti uma verdadeira leitora, sabe? Porque todas as outras experiências que eu já tive, parecia que... Eu não tinha certeza se eu estava entendendo o livro, porque ele não fluía como eu leio em português, e, ao mesmo tempo, eu não conseguia sentir a história. Então, parece que pela primeira vez eu consegui fazer isso, e a grande responsável foi Taylor Jenkins Reid. Uma novela que foi super rápida de ler, ela é escrita em cartas. Então, o vocabulário e toda a narrativa acaba sendo muito mais fluido e tranquilo de ler. Eu, até em algumas partes, lia em voz alta, e aí eu interpretava essas cartas, como será que esses personagens estavam escrevendo essas cartas, pra, bom, treinar minha pronúncia, e também pra pegar um pouco de emoção, pra ver se era com essa intenção, sabe? Deu fazer o sotaque que eu vejo nas séries. Deu fazer... Gente, tô muito bilingue, tô muito bilingue. Recomendo pra vocês, se vocês têm essa mesma insegurança que eu, ao ler em inglês, se tem esse medo de não entender, esse medo de não sentir, esse medo de ficar preso, sabe? Em algum significado. Essa é uma história perfeita, como uma primeira experiência. Muito, muito bom, gente. Várias pessoas leram depois que eu falei, e tiveram a mesma sensação. Recomendadíssima. Ainda dei cinco estrelas, e fiquei com o coração super apertado no final da história, porque... É uma história que parece ser levinha, mas daí quando a gente chega no final, bate, bate. E é outra coisa que me deu orgulho, gente. Quase chorei lendo em inglês. Olha que coisa louca. E aí, em seguida, eu concluí a leitura de Rede de Sussurros, que é um livro, gente, que eu tinha pegado pra ler em 2019, quando o livro foi lançado. E acabei... Eu tenho dessas, tá? Às vezes eu leio um pouquinho, ah, não tá no momento, deixo o livro ali, até eu decidi que eu quero ler esse livro. Então eu peguei o livro de novo, reli as partes que eu já tinha lido, eu tinha lido umas 90 páginas, reli. E aí eu concluí. E essa história é muito, muito boa. É um thriller que se passa numa corporação e é narrado pelo ponto de vista dessas mulheres que trabalham nessa grande corporação. Alguém morreu, a gente sabe que tá rolando alguma investigação, alguma coisa referente a isso. E o livro vai abordar como essas mulheres são tratadas dentro do trabalho. Como rola assédio sexual, assédio psicológico, e como as mulheres precisam às vezes esconder várias partes da vida pra se mostrarem tão fortes quanto homens, já que o fato de terem filhos diminui o seu rendimento, as pessoas acham que diminui o seu rendimento, sendo que os filhos também são dos homens. Então assim, traz várias discussões em relação à mulher no mercado de trabalho. Nossa, sério, tem muita, muita passagem, muita citação sobre isso. Vale super apenas nesse sentido. Eu só não dei cinco estrelas porque realmente é algo muito restrito a uma categoria muito específica de mulheres. É um livro que teria oportunidade de explorar outras vertentes do feminismo, e além do feminismo branco, e não usou isso no livro. Então eu acho que poderia e teria espaço pra fazer isso, mas não teve. Então eu vou dar cinco estrelas ao invés de quatro, mas ainda assim é uma ótima leitura, recomendo pra todo mundo. E por fim, eu terminei o livro que eu li com os subs. Lá na Twitch existe a mesma coisa que existia aqui no YouTube, que eram os membros, lá são os subs, tanto pra quem é do Prime quanto pra quem paga. E aí tem lives exclusivas toda segunda-feira às seis da noite, ou da tarde, dependendo de onde você está. E nessas lives exclusivas, eu leio um livro específico, apenas, né, exclusivamente nessas lives, e quem escolhe esses livros são os subs. E daí a leitura escolhida para janeiro foi A Rede de Alice. Era um livro que eu não estava esperando muito, assim, era um livro meio genérico, eu vi aquela capa, assim, ah, beleza, mas é sim, ele veio com, nas nobres você falava lá, espiãs. Sou apaixonada por histórias de espiões, eu gosto muito de livros que abordem o assunto, enfim, é uma modalidade que eu gosto muito, espionagem, sociedade secreta, essas coisas assim, gosto muito. E é sobre espionagem, aliás, mulheres espiãs na Primeira e Segunda Guerra. Muito, muito, muito bom. O livro é dividido em capítulos alternados, em tempos diferentes, e um dos capítulos é narrado por uma espiã. E daí, gente, o negócio vai tomando, vai tomando uma proporção que eu não imaginava. Fiquei apaixonada por essa história, muito empolgada, principalmente com a própria autora, porque depois eu descobri que a autora tem essa visão de trazer o papel das mulheres na guerra, o papel que não é contado nos livros de história. E ela tem essa preocupação de trazer, de lembrar quem foram essas mulheres, que elas participaram, sim, ativamente dessas guerras. E o mais legal de A Rede de Alice é o final, que tem uma nota da autora em que ela conta todas as referências da história que existiram. Gente, o circo não passa só lá nas lives da Twitch, passa no meu vídeo do YouTube também, porque ele quer participar. Ele não tá me pagando publi, mas passa. Como eu estava falando, tem essa nota que traz referências de várias coisas que aconteceram. E ela começa a nomear na nota pessoas que realmente existiram, fatos históricos que existiram. Então é muito, muito legal. Inclusive, eu quero pesquisar mais sobre uma personagem específica do livro e que ela traz como uma personagem que foi real, né? Quero pesquisar mais sobre ela. E daí depois eu já descobri outros livros que a autora, inclusive um deles já foi lançado no Brasil, que a autora traz essa outra visão também em outros momentos históricos. Então, já é uma autora aí, ó, que eu quero ficar de olho em tudo que ela lançar, porque eu acho que são coisas muito legais. Inclusive, esse livro acabou me inspirando que eu quero uma outra leitura que eu vou fazer agora em fevereiro, porque eu quero fazer um conteúdo sobre livros que trazem essas mulheres que participaram da guerra ou sofrendo violência como herdeiras do mar e que a gente não fica sabendo do que aconteceu, quanto as que participaram ativamente com troca de informações, coleta de informações, enfim, em outros papéis que todo mundo sempre coloca como grande palanque o papel dos homens. Ah, os homens que foram para a guerra, que comandaram exércitos, que, enfim, sabe, a participação dos homens sempre ainda é usada em histórias de Hollywood, em livros e tudo mais, mas eu acho que muitas mulheres participaram, as mulheres não ficaram simplesmente esperando os maridos voltarem, sabe, então, e as que esperaram tiveram outra participação também. Então, eu estou muito com isso na cabeça, desde que eu li Herdeiras do Mar, eu estou com isso na cabeça e agora esse, o A Rede de Alice é meio que acendeu de novo essa chama, então em fevereiro eu pretendo ler o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que eu acho que faz total sentido e daí depois eu conto um pouco mais para vocês sobre esses livros, quero produzir algum conteúdo referente a isso, se vocês tiverem mais ideias de coisas nesse sentido com a mesma temática, deixa aqui embaixo que eu vou querer ler, tá? Então, fevereiro já é um dos livros que eu vou ler. E daí para fevereiro a gente já está com outro livro para os subs, que vai começar agora na segunda-feira, a leitura, para quem quiser participar, que é do livro Eu Não Sei Quem Você É, que é um livro de mistério, que vai abordar aí duas amigas que foram muito amigas por muito tempo até que aconteça alguma coisa e uma delas vai ter que ou acreditar na amiga ou no próprio filho, então vai rolar alguma treta. Estou curiosa porque esse livro divide um pouco opiniões. Teve gente que deu nota baixíssima e tem gente que amou. Então agora vamos ver o que vem pela frente. Se vocês quiserem me acompanhar na leitura podem ser subs lá da Twitch, mas não precisa ler o mesmo livro que eu, tá? Nas lives não rolam spoilers. A gente deixa para conversar um pouquinho. Lá no último dia do mês, a última live do mês, a gente abre uma live só para falar sobre spoilers. Então, é uma live de sprints normal. Gente, esse foi o meu mês de janeiro. eu não li muitos livros e não tenho problema referente a isso. Eu acho que eu fiz leituras muito boas, então eu estou muito feliz. Afinal, o que importa não é a quantidade de livros que a gente leu, mas sim o que a gente aprendeu com cada um deles, né? Eu vivo falando isso para vocês. Então, vamos ver como vai ser meu fevereiro. Hoje, eu já acabei dando uma nota baixa para um livro, mas daí a gente começa a falar dessas coisas só daqui a um mês. Quando eu fizer o vídeo de leitura de fevereiro, a gente conversa sobre essa leitura. Enfim, me contem aí embaixo o que vocês leram em janeiro e o que vocês pretendem ler em fevereiro e o link para a Twitch se vocês quiserem acompanhar essas minhas leituras em tempo real vai estar aqui embaixo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!